Muito obrigado Sr. Presidente, queria cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, todos os colegas e queria começar por dizer à Sra. Ministra que não falou do que podia ter falado, nomeadamente aquela expressão mágica que é a valorização do interior, em 16 minutos, 17 minutos, não ouvi uma única vez essa expressão e depois falou do que assegurou que não ia falar, que era de milhões, porque de facto, Sr. Ministro, o discurso foi mesmo o discurso quase do tio Patinhas, ouvimos falar de muitos milhões, mas eu também lhe vou falar de milhões, não por causa dos euros, mas por causa das pessoas. E a Sra. Ministra focou-se mais no passado recente, no presente, e eu quero perspectivar o futuro, acho que é esse o nosso foco e é para isso que aqui estamos. E portanto concordará comigo se eu lhe disser que este período de pandemia tornou os países e as regiões mais ricas, menos ricas, e as regiões mais pobres, ainda mais pobres. Isso parece que é relativamente pacífico. E portanto falemos apenas das pobres, isto é, daquelas que no nosso país ficam mais afastadas do mar e que estão a transformar-se, como a Sra. Ministra bem sabe e bem sente, estão a transformar-se num enorme e desolador cemitério de memórias. É assim que o interior está. E eu recuso-me a aceitar, espero que o Governo também se recuse, que interioridade seja sinónimo de inferioridade. Eu acho que nós todos devemos puxar pela ideia de que interioridade é sinónimo de oportunidade. E por isso, Sra. Ministra, eu não me vergo, sinceramente não desisto, e insisto muito nisto, como diz a Fadista, até que a voz me dou lá. E apesar das incertezas do Conselho Europeu diante de ontem, é quase certo que virá por aí um euro-milhões com jackpot. E porquê é que eu lhe digo isto? Porque serão 15,5 mil milhões de euros, supostamente, é o que está redesenhado agora no início, a fundo perdido. Isto dá, para que todos saibam, um milhão e meio de euros por português. Um milhão e meio de euros por português. É mesmo uma pipa de massa, como diria um Primeiro-Ministro português. E isto nada tem a ver com as verbas do novo quadro comunitário de apoio, 30 e tal milhões de euros, e depois também do empréstimo à taxa zero, de mais de 11 mil milhões de euros, a que podemos recorrer. Tudo junto, Sr. Ministro, o Governo pode ter à sua disposição, nos próximos anos, curtos anos, cerca de 60 mil milhões de euros. E nós sabemos que as regras de hoje são diferentes das regras da troika que o PS chamou. É que na altura, quando o PS chama a troika, a troika diz-nos que nos dava 78 mil milhões de euros se nós primeiro fizéssemos reformas e mudássemos de vida. Agora é o contrário. Agora somos nós que temos que dizer à Europa o que é que queremos fazer para receber esse dinheiro. E, portanto, a Sra. Ministra e o Governo têm uma obrigação que outros governos não tiveram. A Europa antes impôs. Agora é a Sra. Ministra que manda. Agora é a Sra. Ministra que vai dizer onde quer, como quer gastar este dinheiro. E, por isso, tem aqui uma oportunidade de ouro que eu acho que dificilmente se repetirá, sinceramente, para que o país, de uma vez por todas, aposta a sério nos territórios de baixa densidade, implementando políticas de coesão verdadeiramente arrojadas, que façam a diferença e que criem nas pessoas e nas empresas que é isto que ainda falta. Nós podemos falar dos milhões todos, podemos ter este discurso, dos programas todos, mas criar a perceção nas pessoas de que vale a pena viver no interior com mensagens simples, não sei se é preciso apostar na comunicação ou não, mas façam alguma coisa para que isto chegue às pessoas. E este é o primeiro desígnio que a Sra. Ministra tem entre mãos. E, portanto, tem aqui, já não é uma oportunidade de ouro, é uma oportunidade de platina para ficar lembrada, mostrando em primeiro lugar que está atenta, em segundo lugar que vai pensar e executar o tal plano nos próximos meses para enviar para Bruxelas, e em terceiro lugar que o consegue, importante, muito importante, que o consegue impor no seio dos seus colegas de governo, porque nós sabemos que um governo de várias áreas é concorrencial, é competitivo entre si. E, portanto, a Sra. Ministra tem que partir à frente. Tem que nos dizer se está preparada ou não está para antecipar aquilo que se passa. E tem que nos dizer também, já agora, Sra. Ministra, se não quer que os outros ministérios saboreiem sozinhos o banquete destes milhões, era importante que nos dissesse aqui que expectativas é que tem relativamente ao montante que nós iremos receber para a coesão territorial. E eu, quando lhe falo de coesão territorial, eu não queria pedir-lhe muito, Sr. Ministra, se conseguisse fazer este exercício, poderá não ser fácil, que tirasse daí, digamos, deste pilar fundamental a parte, digamos, da economia verde, não sei se é assim que se chama, não é economia verde que se chama, a Europa verde, a Europa verde e a Europa digital. Porque esta questão da Europa verde e a Europa digital é um pau de dois bicos. Porque ou pode colocar os territórios de baixa densidade muito na vanguarda, ou pode os continuar a deixar como carro-vassoura, se eles forem uma oportunidade. Nós sabemos que o nosso interior é muito analógico, não é digital. E, portanto, o que é analógico, só com muito custo, é que se torna digital. Se as verbas que vierem da Europa forem para isto, muito bem. Agora, se forem para aqueles que já têm este na UAU, ó Sr. Ministra, continuamos a remar ao contrário e damos um tiro ao lado e será mais uma oportunidade desperdiçada. E, portanto, pelo sim e pelo não, retirando estes dois vetores, Europa verde e digital, que verbas é que a Sra. Ministra pensa que destes 15 mil milhões, Portugal, melhor dito, a coesão territorial, o interior do país, os territórios de baixa densidade, podem beneficiar. E acho que era importante pensar, o Governo português, pensar em enviar a Bruxelas um outro pilar qualquer, bem desenvolvido, que não seja apenas neste nível. Nós sabemos que, relativamente ao orçamento retificativo, não se vê nenhuma verba para esse fim. Para este fim, quer dizer, e se nós estivermos a contar com os apoios nacionais, Sr. Ministro, ficamos a saber que, mais uma vez, uma palavra dada é palavra desonrada. É assim. O interior do país não consegue viver apenas com o orçamento de Estado. E por isto, Sra. Ministra, valha-nos o apoio europeu se soubermos todos conquistá-lo e se quisermos conquistá-lo. Deixo-lhe aqui uma ideia. Foram criados incentivos, e o PSD agradece, reconhece, enaltece esse esforço, já agora eu não sei como é que isso vai ser pago, mas foram criados incentivos para que famílias e pessoas e empresas se fixassem no interior do país, no que diz respeito ao setor privado. É verdade. Mas, repara, relativamente aos funcionários públicos e aos incentivos para o teletrabalho dos trabalhadores do Estado, que dependem do Estado, e onde o Governo deveria dar o exemplo porque está a jogar em casa, está a jogar em casa, eu não vejo qualquer estímulo. E, portanto, já equacionou, é outra pergunta, já equacionou a possibilidade de destes 15,5 mil milhões, ou uma parte deles, aqueles que foram destinados à coesão territorial, arranjar lá uma fatiazinha para apoiar os funcionários públicos que se querem fixar e trabalhar a partir dos territórios de baixa densidade, com benefícios fiscais, com isenções de IMT, com isenções de IMI, com, sei lá, abonos de família em dobro, isto é tudo muito criativo, podemos desenvolver uma série de medidas. Mas, ó Sr. Ministro, por favor, faça alguma coisa a este respeito, até porque o PSD, por ventura, será a locomotiva num futuro muito próximo relativamente a questões, se calhar era já amanhã, se calhar pode ser já amanhã, diz a Sra. Deputada Maria Luz de Rosinha, saberá mais do que nós, saberá mais do que nós, mas será já amanhã. E, portanto, a Sra. Ministra conhece bem, conhece muito bem, porque acompanhou esse processo, eu sei que acompanhou, eu também acompanhei de forma mais distante todo aquele trabalho que foi desenvolvido pelo Movimento Pelo Interior e que foi apadrinhado pelo Presidente da República, numa cerimónia pública aqui em Baixa, em Belém. Este movimento Pelo Interior deu sugestões muito válidas, muito cirúrgicas, muito objetivas e até curtas. Não eram centenas de medidas, eram apenas medidas muito contidas e, portanto, facilmente compreensivas e aplicadas. Agora, Sra. Ministra, o que nós vemos nos programas que o Governo criou, eu não estou com isto a criticá-los. O que eu estou a dizer é que são complexos, são intrincados, são hiperregulados e o Governo está a sofrer daquele síndrome que existe neste nosso país, é o síndrome da poluição normativa. Quanto mais se regula, mais ideia se dá que se faça alguma coisa. Só que nós fizemos programas, programas, programas. A Sra. Ministra fez vários programas e depois teve que fazer um guia para explicar os programas. Ou seja, fez vários programas e depois fez um programa para explicar aqueles programas. Isto é algo, e eu termino já, Sra. Presidente, é algo estranho. Mas já agora, sobre estes programas todos, só quatro perguntas muito objetivas, Sra. Ministra, de resposta fácil. Algum deles se destina a premiar ou incentivar quem já está no interior do país ou é só para trazer pessoas que estão de fora para o interior do país? Segunda pergunta, quantas famílias se deslocaram já para o interior ao abrigo desses programas? Terceira pergunta, quantas empresas se deslocaram para o interior do país com base nesses programas? E quantos serviços públicos criou o Estado no interior do país? Sra. Ministra, eu, e com isto termino mesmo, eu acho que a partir de agora o Governo e o país não têm desculpas. Até agora a desculpa era sempre a falta de dinheiro. Quer dizer, vai ter algumas desculpas num futuro próximo, que é o Covid. Mas quando o Covid desaparecer, ou pelo menos atenuar, ou soubermos viver com ele, e a Europa nos encher os cofres e nos der a mão, a Sra. Ministra aí já não terá mais desculpas. E eu acredito sinceramente, acredito sinceramente na sua boa vontade e acredito que consiga fazer ver ao Primeiro Ministro e ao Governo que o seu Ministério tem uma boa razão para existir. Esta é a nossa ilimitada esperança e penso que é a sua inultrapassável missão. Muito obrigado.